Fala, galera da GFight. Eu sou o Carlos Antunes. O nosso convidado de hoje é Rodolfo Vieira, peso médio do UFC. E aí, Rodolfo, tudo bem? Beleza, Carlos. Tranquilo. Rodolfo, vamos começar aqui nosso bate-papo falando desse teu drama, pessoal, que você passou nesses últimos meses, né? Você foi detectado de uma angiografia cerebral. Como é que foi isso? Você ia lutar e acabou sendo tirado da luta por causa disso. Como é que foi passar por esse susto todo, Rodolfo? Cara, foi o momento, assim, mais difícil da minha carreira, né? Assim, teve aquele lance todo lá da luta lá em janeiro com o Turma e fui tirado, tipo, na quinta-feira receber a notícia. Mas antes eu já tinha ouvido os médicos falando que era uma parada séria, que eu teria que fazer outros tipos de exames. E aí eu fui e fiz os outros lá com contraste e tudo mais, mas aí o médico olhou lá e não liberou, que eu teria que fazer um outro que seria essa, tipo, esse cateterismo, né? E aí foi isso. Aí me tirou da luta e aí começou o inferno, né, cara? Essa tensão toda de não saber se ia poder continuar lutando ou não. Mas, Rodolfo, você sentia alguma coisa, alguma dor de cabeça, algum incômodo, alguma coisa que pudesse te deixar, pô, alguma coisa, algum sinal de alerta, pelo menos, tivesse alguma coisa na tua cabeça? Não, não, sentia nada, cara. A coisa mais difícil que tem é eu senti dor de cabeça. Eu só sinto dor de cabeça quando eu tô com muito sono, que eu não dormi, que eu precisava ter dormido e não dormia. Aí me dá dor de cabeça, cabeça, se eu tô desidratado, se eu tô com fumo. Só isso, cara. Mas é muito difícil. Tipo, em um ano, se me der dor de cabeça quatro vezes é muito, cara. Sim. Até nem esparra assim quando eu tomo muita porrada, hoje em dia não dá tanta dor de cabeça. Mas quando dá, eu já sei que foi por causa do... Mas mesmo assim é difícil dar. Mas eu descobri isso porque eu tive que renovar a minha ressonância, né? Não foi porque eu tava sentindo nada. Foi porque a minha antiga tinha vencido e eu precisei fazer uma nova. Foi isso que aconteceu. E como é que foi pra você o susto, né, Rodolfo? Você ia lutar, o UFC te tira da luta, fala que tem alguma coisa na tua cabeça, que pode ser algo sério. Como é que você conseguiu lidar com esse tempo até você fazer esse exame? Foi agora duas semanas, né, se não me engano, e detectar que você pode lutar, aquela coisa toda. Mas como é que você foi lidar com isso tudo durante esse tempo todo? Desde janeiro, né, Rodolfo? Você tá nessa. Como é que foi lidar com isso esse tempo todo, cara? Poxa, Carlos, foi difícil pra caramba, cara. Foi momentos, assim, de muito estresse. esse sentimento de tensão, de pressão, de não saber o que ia acontecer e demora pra marcar o exame. O exame era caro também pra eu fazer aqui, o plano não ia cobrir o plano que eu tenho. Não, na verdade ia, mas eu teria que esperar mais ainda, um mês pra poder ir no meu médico aqui, que a gente tem que, no seguro daqui, tem que ir no médico primário pra ele te olhar, avaliar e te mandar pra um médico especialista, pra ele te passar o negócio. Enfim, cara, era, tipo assim, uma merda. Então eu preferi pagar do meu bolso mesmo e fazer, mas foi muito difícil, cara. Só Deus sabe que eu passei, minha família aqui, a Ju, mas eu tava treinando, sabe? Tava treinando, tava contando com a sorte, porra, rezando pra não dar nenhum problema, né? Porque eu continuei fazendo os sparrings, continuei treinando normal a minha rotina. Até porque se eu fico em casa, eu acho que ia ficar doido, né? E aí eu tirei as minhas, os meus dias de descanso, né? Como se eu tivesse lutado mesmo. E depois voltei normal. Voltei e... Como eu já tava treinando, pô, tomando porrada pra caramba e não sentia nada, eu falei, ah, não é possível que... Que isso seja algo assim, muito, muito sério. Mas é lógico, assim, se o médico fala, ó, tu não pode mais lutar, eu ia parar. Mas até, tipo assim, ele não tinha falado nada, eu falei, vou continuar, mas corri o risco, né? Mas se ele fala mesmo que era sério, eu parava mesmo e acabou, ia fazer outra coisa da vida. E você até falou, né, Rodolfo, que você passou por um inferno aí durante esses meses. Como é que era lidar? Você não sabia o que que era? Podia ser uma coisa séria, podia interromper a sua carreira, poderia ser alguma coisa até afetar a tua vida. Como é que a tua cabeça viveu nesse tempo todo, cara? É muita coisa pra acabar. Você falou que ficou treinando e tal, mas é difícil, né? Lidar com esse tempo todo, três meses, lidar com uma pressão dessa e se manter forte assim, né, Rodolfo? É, cara, o meu psicólogo teve muito trabalho, Léo. Mas, assim, ele também foi um cara que tava bem confiante, o Mano também tava bem confiante, que não ia ser nada grave, nada que fosse me tirar. E aí eu fui buscando manter o pensamento, sabe, positivo. Falei, não, cara, eu confio muito em Deus, acredito muito nele, vou continuar fazendo meu trabalho e se isso acontecer mesmo na minha vida, se o médico chegar lá e disser que é algo grave, eu vou respeitar e entender que não era pra eu continuar nesse esporte, entendeu? Então, eu continuei tranquilo, cara. Fui indo, fui treinando. Assim, os primeiros meses foi... Eu achei que eu tava tranquilo, mas eu tava muito estressado. Assim, eu sei hoje por causa de uma dor que me deu nas costas, assim, absurda. Eu fiquei travado, acho que umas duas semanas e meia, três semanas, direto, assim, não passava, nada passava. Falei, meu Deus do céu, o que será isso? E eu fazendo meus exercícios de estabilidade, de mobilidade e não melhorava. Aí ali eu vi que eu tava estressado. Mas aí depois, tipo, meu sogro tava aqui, minha sogra, depois meus pais chegaram. Então, foi legal ter eles aqui, assim, ajudou a me manter um pouco mais tranquilo. E você tá falando do teu sogro, tua família, teus pais que foram aí te dar força. Teve algum lutador, algum treinador também que foi muito importante nesse momento, que você, desse momento de indefinição na tua carreira, como você ia voltar a lutar ou não? Teve alguém que te deu alguma força especial? Não, cara, assim, eu recebi muita mensagem, Carlos. Muita mensagem, cara. Pô, quando eu postei, assim, eu não falei isso muito antes, porque eu queria esperar mais um pouco pra poder dar notícia. Muita gente me perguntando o que que eu tinha, o que que tinha me tirado da luta e eu preferi segurar um pouquinho. E aí, mas recebi, pô, o Jucão, o Jucão tinha entrado em contato com a gente logo em seguida falando que, não, que conheci um cara que já tinha passado por isso, que teve a mesma coisa que eu tive e deu tudo certo, ele fez o procedimento e continuou a carreira normal. Mas eu tive apoio muito, cara, eu tive apoio de muita gente, assim. A Juliana também, a minha esposa, pô, tava ali comigo firme do meu lado. Assim, foi muito bom o apoio de todo mundo, dos fãs, assim, dos seguidores do Instagram. Porra, cara, recebi muita mensagem positiva, muita mensagem das pessoas dizendo que estavam orando por mim. Então, eu acredito muito que toda essa positividade, né, toda essa energia boa que fez eu voltar, cara, com certeza. E, Rodolfo, algum momento nesses meses você chegou a... Você falou que continuou treinando, normal, que o médico não tinha falado nada, que você não poderia treinar. Mas chegou algum momento que você falou assim, cara, acho que eu não vou conseguir lutar, vou ter medo, medo de não voltar a lutar, de não voltar a praticar esporte. Teve algum momento que você deu aquela queda, assim, de falar, pô, vai ser difícil ou não? Você sempre se manteve otimista? Não, teve sim, teve. Na verdade, eu fiquei esperando o pior já direto, entendeu? Porque, como eu te falei, cara, eu tava numa situação muito difícil, muito difícil. Eu tava me mantendo positivo, tava treinando, tava seguindo minha rotina normal, fazendo tudo. Só que meio que eu já tava imaginando que o médico ia falar, ó, você não vai poder continuar, entendeu? Era melhor do que eu ficar ali 100% positivo, otimista e chegar lá na hora e receber uma notícia dessa. Eu acho que ia ser muito pior pra mim. Então, acho que foi isso, cara. Eu, graças a Deus, eu consegui, assim, me manter calmo. Lá no dia, que foi muito difícil, que eu não recebia a notícia, que eu não ia lutar, que eu, cara, entrei em desespero, chorei pra caramba, assim, saí da clínica, fiquei chorando muito tempo do lado de fora. Pensando que eu pudesse meio que já ter que me aposentar, então isso foi bem difícil. Aí depois passou aquilo ali, aí veio o estresse normal, né, do camp, o estresse do camp, o estresse do, 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 de tudo, né, de o que aconteceu. E aí passou, cara, passou, e aí eu voltei a treinar normal e tava tranquilo, sabe, tranquilo, treinando e esperando pra fazer o procedimento. E, Rodolfo, como é que foi o alívio, cara, quando o médico te falou que você tava liberado, que você podia voltar a treinar normalmente, que você podia voltar a lutar normalmente, como é que foi o sentimento de receber essa notícia? Ah, foi muito bom, foi um sentimento, assim, de muita gratidão a Deus, né, a todo mundo que torceu pra minha melhora, a todo mundo que tava do meu lado, me apoiando. Fiquei muito feliz em saber que eu vou poder continuar fazendo esse esporte que eu detesto tanto. Fiquei muito feliz de voltar pra esse esporte ruim. E, Rodolfo, qual aprendizado que você tá levando disso tudo, né, porque é uma coisa muito marcante na carreira de qualquer um, né, apesar de ser lutador ou outra pessoa com outra profissão, é um negócio muito sério de passar por esses meses todos de indefinição, mas que aprendizado que você leva, que experiência que você leva disso tudo? Cara, a experiência é você, a experiência que eu tirei disso foi manter a calma em um momento de muita dificuldade, continuar firme com a minha fé em Deus, e foi isso. E você acha que agora você tem luta marcada, né, dia 25 de junho, isso, depois de passar por isso tudo, você na volta, ainda mais forte, com mais gana ainda, você ficou com medo de não voltar mais a lutar, agora você tá liberado, sabe que você vai poder lutar tranquilamente, isso vai te dar mais força ainda pra você, pra gente ver um Rodolfo ainda melhor dentro do octógrafo? Ah, com certeza, com certeza, já, eu tive, depois dessa, depois do procedimento, dois dias depois, meu empresário já me ligou, já oferecendo luta, falei, ô, calma, acabei de sair do, tipo, e eu também não queria fechar a luta, porque eu sabia que eu ia tirar duas semanas off, e que eu estaria saudável e pronto pra treinar, só que o médico, por causa do procedimento, ele falou, ó, duas semanas sem treinar, e eu tava seco pra voltar a treinar, cara, eu não queria estar nessa situação já com luta marcada, entendeu? Então eu preferi, assim, eu preferi não marcar a luta, mas aí ele falou, não, ó, apareceu essa luta aqui, vamos fechar, eu falei, tá, tá bom, então, já que tem que fechar, então vambora. Aí foi ruim pra caramba, tá com luta marcada e ficar aí, tipo, duas semanas sem poder treinar, cara, foi difícil. Tá com fome de luta, então, né, Rodolfo? Você ia lutar em janeiro, não pôde lutar, passou por isso tudo, tá com fome de luta, né, que tá louco pra voltar a pisar naquele octógrafo, né? Sim, sim, tô com vontade de lutar, tô... Cara, apesar da sensação que eu tenho, do medo que me dá, eu sinto que eu preciso disso, eu preciso passar por isso, pra eu crescer como ser humano, pra eu evoluir, passar por essa pressão inteira, assim, que a luta traz pra mim, a cada luta, cada luta que eu faço, né, traz uma pressão imensa e isso eu sinto que me torna melhor. E o dinheiro, né, cara? Aqui já há quase um ano sem ganhar dinheiro, só gastando, é complicado, né? A gente precisa fazer um dinheiro também. Claro, é verdade. E, Rodolfo, como é que você tá vendo teu adversário, né? O Chris Curtis é um cara que tá em duas vitórias em NFC, ainda tá invicto no NFC, é um cara mão pesada, localteador, aí como é que você tá vendo esse confronto? Cara, é um cara muito perigoso, né? Eu tava assistindo... Na verdade, eu assisti as lutas dele já, antes de eu imaginar que eu pudesse lutar com ele, eu assisti, eu falei, caramba, cara bom pra caramba, duro, canhoto, né? Mas eu acredito que vai ser um ótimo teste pra mim, eu acredito demais no meu jiu-jitsu e vai ser um duelo de boxe dele contra o meu jiu-jitsu, entendeu? Quem conseguir colocar, manter mais tempo na sua área vai se dar melhor nessa luta, entendeu? Claro que eu não vou chegar lá e querer trocar com ele, né? E nem ele vai querer aceitar fazer chão comigo, então, sim, eu acredito bastante no meu jiu-jitsu e sei que ele é um cara muito perigoso, eu vou ter que entrar com muita cautela, com muita sabedoria ali nessa luta, fazer o plano certinho, eu vou ter que treinar agora e, cara, eu vou chegar muito preparado pra essa luta. Você até falou, Rodolfo, que esse vai ser um confronto clássico de estilos, né? É dessa vez que você não vai querer se testar muito na trocação, né? Eu lembro que a gente conversou nas outras lutas, você falou, não, eu quero testar minha trocação, ver como é que tá, e até você mostrou que a tua trocação tá até melhor. Mas dessa vez é só levar pro chão logo e correr menos risco, né, cara? Sim, sim, não quero arriscar ali, tomar uma mãozada e ser nocauteado, né? Mas eu vou treinar tudo, cara. Hoje eu fiz o sparring praticamente todo em pé, o meu strike melhorou pra caramba, minha movimentação, meus golpes, tenho melhorado cada vez mais os fundamentos de tudo, sabe? Movimentação pra frente e pra trás, pra um lado e pro outro. Sou um cara que gosto muito de treinar, sabe? Gosto muito de melhorar e me dedico todos os dias pra isso. Então, eu não treino pra luta, né? Eu vivo treinando, eu treino pra última luta agora do turma, eu treinei cinco meses. É difícil achar um atleta que se prepare cinco meses pra uma luta, né? Assim, não que isso vai ser normal, né? Eu não quero nunca mais treinar cinco meses, mas... Mas eu me mantenho sempre treinando, sempre com essa vontade de aprender, de melhorar, de evoluir em tudo. E é isso, cara. Vou chegar lá pronto pra ganhar. E você até falou que o Chris Cutty vai ser o seu principal teste atualmente, até agora, na tua carreira. Você afirma isso por quê? Por causa do poder de nocaute dele, que é um cara que bate muito forte, esse momento que ele vive. Por que você tá considerando ele o teu principal teste até o momento aí na tua carreira? Ah, sem dúvida, né? Vai ser o cara mais experiente que eu vou lutar, né? Um cara perigosíssimo, tem muitos nocautes, tá vindo de muitas vitórias consecutivas. Acho que ele tá vindo de sete vitórias, se eu não me engano. Quase todas por nocaute. Então, vai ser um ótimo teste. Eu tava precisando disso. Não depois de ter passado pelo que eu passei, ter feito esse procedimento no cérebro, ter recebido, tipo, câmeras tirando foto das minhas veias no cérebro. Eu preferia lutar com o Grappler, né? Mas é isso, cara. Veio ele e vamos pra dentro dele. E você até falou de teste. Você acha que chegou o momento de você se testar contra um cara mais experiente e melhores na tua carreira? Pra você não seguir essa tua subida, esse seu degrau, degrau. É isso? Você acha que chegou o momento de começar a se testar contra caras melhores e mais fortes? Cara, caras melhores eu tô lutando desde quando eu cheguei no UFC, né, Carlos? Caras melhores que eu. Então, cara, assim, fora do ranking ali, tem muito cara bom. O Chris Curtis é um deles. O meu outro, o Elton Turma, também não tá no ranking. É um cara duríssimo. Muito bom. Tem vários caras muito duros, né? Então, vai ser legal lutar com um cara desse nível. Nocauteador, perigoso. E assim, pô, ganhando de um cara desse, sem dúvida nenhuma, vai me dar bastante confiança, né? Mas eu vou continuar querendo lutar com cara de ranqueado. Você tá pregando muita cautela pra entrar nesse ranking, né, Rodolfo? Pra pegar cara de ranqueado. É pra você manter essa tua evolução de maneira mais tranquila, sem essa pressão toda de, ah, o Rodolfo tem que entrar logo no ranking, o Rodolfo tem que pegar ranqueado. É isso, né? Você tá traçando a tua meta calmamente, né? Ah, cara, esse negócio de ranking é foda, Carlos. Se eu ganho desse cara agora, ganho, ganho bem, ou ganho, sei lá, a decisão, não sei. Se eu ganho dele, ou principalmente bem, todo mundo vai falar, ah, ele precisa pegar um ranqueado. Ah, ele precisa pegar um ranqueado, porque já tá pronto e tal. Se eu perco todo mundo, vai lá, tá uma merda, eu sabia, tem que se aposentar. Ah, então é foda. Eu sei, cara, o motivo que eu não quero entrar no ranking, já falei várias outras vezes. Na verdade, não é um motivo. Um dos motivos é que eu quero pegar mais experiência, melhorar mais. O segundo, fazer mais dinheiro, lutar mais, ser mais ativo, porque acaba quando você entra no ranking, você não tem tanta, você não consegue fazer tantas lutas assim. Eu quero, esse é um dos meus planos, ser mais ativo. Infelizmente, não consegui já lutar em janeiro, eu tava querendo, pô, lutar, sei lá, três, quatro vezes esse ano. Não sei se eu vou conseguir. É, porque minha carreira inteira, praticamente, eu fiz duas lutas por ano, duas, duas, duas. Então, eu queria passar disso, fazer três. E, e isso também, cara. Tipo, depois que você entra, é mais difícil se arrumar a luta. Entendeu? Eu entrei ali no top 15, sei lá, vamos supor que eu seja top 15. Pô, vai ser um problema pra, sei lá, o 14, o 13, o 10, querer lutar comigo, porque eles querem lutar sempre com os caras que estão na frente, né? Então, eu prefiro estar fora do ranking, pegando experiência, ganhando mais dinheiro, até porque eu entrando no ranking, a minha bolsa vai ser a mesma, vai ser a mesma coisa. e eu prefiro, eu prefiro por isso, entendeu? Ganhar mais experiência, fazer mais dinheiro e, e entrar no ranking quando eu tiver, bem, eu acho que mais daqui a um ano, eu vou estar, vou estar pronto pra estar ali dentro e, brigando com todos os caras. Você falou, você falou que ia ser ativo, Rodolfo, você não conseguiu, queria fazer três, quatro lutas no ano, você acha que, pelo menos agora, você vai lutar agora em junho, né? Você acha que você consegue fazer mais do quê? duas lutas no ano, a tua ideia é tentar fazer mais duas lutas no ano, pra passar essa tua meta de duas? Eu nem quero mais fazer plano, Carlos, porque eu fiz ano passado, de fazer três, não consegui, fiz esse ano, ainda dá, mas eu não quero mais falar não, cara, eu vou, vou dando um passo de cada vez, vou fazer essa luta aí com o Cris, no dia 25 de junho, e, passando essa luta, aí eu vejo que eu faço, e, é isso, eu não vou fazer mais, não vou fazer mais, não vou falar que eu quero fazer três lutas, que eu quero fazer quatro lutas, porque, ano passado eu falei, e, eu falei, pô, não, eu tenho que terminar esse ano com dois a um, né, eu não posso terminar, uma derrota e um, e um, e uma vitória, eu falei, não, eu tenho que terminar positivo, né, eu vou me esforçar pra caramba, e acabou que eu fui pro Brasil, e aí peguei Covid, quando voltei pra cá, aconteceram os problemas também, e aí, não deu pra lutar em dezembro, eu queria muito lutar, tipo, final de novembro, início de dezembro, e aí acabou que eu não conseguia, eu falei, não, tudo bem, janeiro tá bom, não vou, não vou terminar o ano lutando, mas vou iniciar o ano lutando, então, tá ótimo também, né, e aí aconteceu tudo isso, então, eu, vou, 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 vou encarar uma luta de cada vez, e marcando as lutas depois da, depois da, depois da, depois da luta, né. E, Rodolfo, você até falou que tua meta agora é lutar muito, e ganhar dinheiro, né, e você pretende é isso, fazer multas, e aí virar teu contrato, pra aí depois você pegar esses top 15, você quer tentar virar o contrato, não sei quantas lutas você ainda tem no teu contrato, se já virou, se vai renovar, ou renovar por uma quantia maior, mas a tua ideia é essa, tentar ganhar dinheiro, e aí quando pegar os top 15, você renovar um contrato e ganhar mais, é isso? É, sim, nem eu sei na verdade quantas lutas eu tenho no contrato, acho que renovou pra mais quatro, cinco, o primeiro tinha quatro, né, mas aí acabou que eu nem vi meu contrato novo, e, e é isso, com certeza, né, entrar ali no ranking tá bem, tá, tá com uma graninha legal, e, seguro, e, continuar do jeito que eu tô, treinando, me dedicando, e, sem essa preocupação de, de, de ter que ficar lutando muito por causa do dinheiro, né, mas, lógico, o dinheiro é importante pra caramba, ainda mais aqui, vivendo nos Estados Unidos, só tendo essa fonte de renda pra mim, pra minha família, é, 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 até viu aquele Paddy Pimblett, né, uma promessa que chegou, inglês, que falou que, não quer pegar adversários melhores com a bolsa que tem, é mais ou menos a tua ideia, né, Rodolfo, não quer chegar no top 15, recebendo o que você recebe agora, quando você chegar lá, você quer receber um pouquinho mais, legalidade. É, não, cara, assim, não dá nem pra me comparar com esses caras, porque eles são um caso à parte, né, ele, o Xixão Malha, outro cara que também falou algo a respeito disso, eles são caras muito, muito mais populares do que eu, né, não tem nem comparação, então, sem dúvida, eles, pela bolsa que eles estão ganhando, e pela popularidade que eles têm, é, é meio injusto, eles estarem lutando com os caras top, ganhando, o que, que, que é pouco pra eles, né, que às vezes deve ser muito pra mim, mas, a gente não sabe, mas, é, eu não, assim, eu tô muito satisfeito que eu tô ganhando, entendeu, eu sei que é um trabalho, é um trabalho de, 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 a longo prazo, e vai depender de mim, tá ganhando mais, e, é isso. Rodolfo, queria te agradecer, cara, muito obrigado pela atenção, é, parabéns aí pela tua recuperação, que você possa, pô, voltar a lutar, é, todo mundo, eu acho que foi muito feliz, com essa notícia que você tá recuperado aí, tá podendo lutar, e, pô, obrigado pela atenção de novo, pela entrevista, e mais pra frente, eu te encho o saco mais um pouquinho, te mando mais uma mensagem, pra gente fazer uma outra entrevista. Tá, valeu, cara, desculpa aí os esquecimentos, hein, tamo junto, um abração, um abração, cara.